Música Basílica Nacional de Nossa Senhora da Conceição Aparecida Louvado seja Nosso Senhor Jesus Cristo Para sempre seja louvado Salve Maria Nossa saudação fraterna mais uma vez a você que está aqui no Santuário Nacional Mas também você que nos acompanha aí de casa através da Aparecida ao vivo Juntos nós formamos esta grande e bonita Assembleia Orante Hoje nós celebramos a dedicação da Basílica de São Pedro e Basílica de São Paulo Rezamos nas diversas intenções, preces, pedidos que foram deixados aqui no Santuário Nacional Nós rezamos por você que faz parte da família dos devotos que conosco evangeliza E nós rezamos também por um ano de falecimento de Helena da Silva Moreno Pereira Rezando também com as diversas romarias que se encontram hoje aqui no Santuário Nacional O Senhor nos chama para sermos o Senhor nos chama para sermos o seu povo Unidos na igreja, sacramento do reino É aqui e agora que Deus nos convida para sermos homens e mulheres Cheios de esperança no mundo, em meio ao mundo, em contínua mudança Nós somos pedras vivas desta igreja de Cristo Nós somos membros, somos parte deste corporante que é a igreja de Cristo Por isso nós aqui no Santuário Nacional Fiquemos todos em pé, iniciemos cantando Junto a vós, Senhor Queremos celebrar Cantemos juntos Junto a vós, Senhor Junto a vós, Senhor Queremos celebrar Queremos, Senhor Caminhar para vós Porque sois caminho de luz Junto a vós, Senhor Queremos celebrar Queremos celebrar Junto a vós, Senhor Queremos celebrar Queremos, Senhor Caminhar para vós Porque sois verdade e sois vida Junto a vós, Senhor Queremos celebrar Queremos celebrar Junto a vós, Senhor Queremos celebrar Queremos celebrar Queremos, Senhor Caminhar para vós Porque sois o nosso perdão Junto a vós, Senhor Junto a vós, Senhor Queremos celebrar 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 Do Filho e do Espírito Santo Amém Que o teu coração Esteja em paz O nosso evangelho Esperança da vós O teu coração A tristeza da guerra da autossuficiência, do egoísmo, é a presença do pecado no mundo e em nós. Em torno do altar, peçamos ao Deus de misericórdia que tenha paciência conosco e nos dê o seu perdão, nos dê a salvação. Supliquemos o perdão de Deus cantando. Eu confesso a Deus e a vós irmãos Tantas vezes pequei, não fui fiel Pensamentos e palavras, atitudes, omissões Por minha culpa, tão grande culpa Senhor piedade, Cristo piedade Tem piedade, ó Senhor Senhor piedade, Cristo piedade Tem piedade, ó Senhor Peço a Virgem Maria, nossa Mãe E a vós, meus irmãos, rugueis por mim A Deus Pai que nos perdoa e nos sustenta em sua mão O seu amor, tão grande amor Tem piedade, ó Senhor Tem piedade, ó Senhor Senhor piedade, Cristo piedade Tem piedade, ó Senhor Deus todo poderoso tem a compaixão de nós Perdoe nossos pecados, nos dê a paz E nos conduza à vida eterna Amém Oremos Ó Deus Deus guardais Guardais sob a proteção Dos apóstolos Pedro e Paulo A vossa igreja Que deles recebeu a primeira semente do Evangelho E concedei que por eles Receba até o fim dos tempos Amém A graça que a faz crescer Por nosso Senhor Jesus Cristo, vosso Filho Na unidade do Espírito Santo Amém Liturgia da Palavra Ouvir o que o Senhor nos fala O Senhor nos conduz no caminho da salvação Sua Palavra é luz Que não nos deixa desviar Da sua verdade Ouçamos Leitura dos Atos dos Apóstolos Depois de três meses Embarcamos no navio alexandrino Que passara o inverno na ilha de Malta E tinha como emblema Os diósporos Fizemos escala em Siracusa E aí permanecemos três dias Depois, costeando Chegamos a Régio No dia seguinte Levantou-se o vento sul E em dois dias Chegamos a Putéoli Aí Encontramos alguns irmãos Que nos pediram para ficar sete dias Com eles Em seguida Fomos para Roma Os irmãos de Roma Os irmãos de Roma Informados A nosso respeito Vieram receber-nos No foro Apio E três tabernas Ao vê-los Paulo deu graças a Deus E sentiu-se animado Quando entramos Quando entramos em Roma Paulo recebeu permissão Para morar Em casa particular Com um soldado Que o vigiava Paulo morou dois anos Numa casa alugada Ele recebia todos Os que o procuravam Pregando o reino de Deus Com toda a coragem E sem obstáculos Ele ensinava as coisas Que se referiam Ao Senhor Jesus Cristo Palavra do Senhor Graças a Deus Lembrai sempre As maravilhas Do Senhor Lembrai sempre As maravilhas Do Senhor Cantai ao Senhor Deus Um canto novo Porque Ele fez prodígios Sua mão e seu braço Forte e santo Alcançaram-lhe a vitória Lembrai sempre As maravilhas As maravilhas Do Senhor O Senhor fez conhecer A salvação E as nações Sua justiça Recordou o seu amor Sempre fiel Pela casa de Israel Lembrai sempre Lembrai sempre As maravilhas Do Senhor Os confins do universo Contemplaram a salvação Do nosso Deus Aclamai o Senhor Deus Ó terra inteira Alegrai-vos E exultai Lembrai sempre As maravilhas Do Senhor Cantai salmos Ao Senhor Ao som da harpa E da cítara Suave Aclamai Com os clarins E as trombetas Ao Senhor O nosso Rei Lembrai sempre As maravilhas Do Senhor Em pé Aclamemos O Santo Evangelho Cantando Aleluia 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 Pelo Evangelho o Pai nos chamou Afim de alcançarmos a glória de nosso Senhor Jesus Cristo Aleluia, Aleluia, Aleluia O Senhor esteja convosco Ele está no meio de nós Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo Segundo Lucas Glória a vós Senhor Naquele tempo Jesus contou aos discípulos uma parábola Para mostrar-lhes a necessidade de rezar sempre E nunca desistir dizendo Numa cidade havia um juiz que não temia a Deus E não respeitava homem algum Na mesma cidade havia uma viúva que vinha à procura do juiz pedindo Faz-me justiça contra o meu adversário Durante muito tempo o juiz se recusou Por fim ele pensou Eu não temo a Deus E não respeito homem algum Mas esta viúva já me está aborrecendo Vou fazer-lhe justiça Para que ela não venha agredir-me E o Senhor acrescentou Escutai o que diz este juiz iníquo E Deus não fará justiça aos seus escolhidos Que dia e noite gritam por ele Será que vai fazê-los esperar? Eu vos digo Que Deus lhes fará justiça Bem depressa Mas o Filho do Homem Quando vier Será que ainda vai encontrar Fé sobre a terra? Palavra da salvação Glória a vós Senhor A palavra do Senhor que nós acabamos de ouvir Ressoe profundamente em nosso coração de peregrinos De Nossa Senhora Nós que aqui estamos Unidos como família de Deus Somos parentes uns dos outros Porque nada nos separa Diante do altar do Senhor Permita-me até lembrar Nesse sentido de ser igreja Hoje celebrando A memória facultativa Das Basílicas de São Pedro E São Paulo Aliás foi lá na Basílica de São Paulo Fora da Basílica de São Pedro Que São João XXIII Fez o grande anúncio A grande convocação de toda a igreja Para o Conselho Vaticano II Esta igreja bonita que vivemos hoje Ele como vigário de Cristo Aquele que ocupa o lugar de Pedro Lá na Basílica de São Paulo Anuncia o Conselho Vaticano II Esta igreja que vivemos hoje E que alguns não querem aceitar Porque querem uma igreja Conforme sua cabeça E não a igreja Como sinal do reino de Deus Aqui e agora Cuidado Com o que falam da igreja Para você Por meio da mídia E das redes sociais Cuidado Mentiras Ou querer uma igreja Que não cabe mais Em nosso tempo E em nossa história Ser igreja de Cristo Permita-me Explicar rapidinho Para você Este altar É quadrilátero Ou seja Quatro lados iguais Porque neste grande santuário De Nossa Senhora Esteja você peregrino Onde você estiver Significa Que você tem Igual participação No mistério Redentor de Cristo Sim Este altar Que pesa Mais de três toneladas E que aqui Está diante de nós Uma pedra firme Maciça De granito Vem lembrar Vem lembrar para nós Que somos esta igreja De nossa fé O livro da sabedoria O livro da sabedoria Na liturgia de hoje Foi lido Atos dos apóstolos Mas também Mas também a liturgia Permite a leitura Do livro da sabedoria Que nos aponta De verdade A passagem Do êxodo A saída Do povo de Israel Como uma nova Criação E do Deus E do Deus que se faz Presente Do Deus que manifesta Seu amor Na obra da criação E na obra da salvação Leitura que mostra Para nós O Deus de Israel Que se aproxima Do seu povo E se une Com seu povo Para o caminho Da vida E mostra ainda A leitura Do livro da sabedoria Na liturgia De hoje Dizendo Que em cada criatura Está a marca De Deus Em cada criatura Está a marca De Deus E nós somos As criaturas De Deus Filho Ou filha De Deus Criaturas Do Senhor E em nosso coração Está o selo A marca Indelével Que não pode ser mudada A marca A marca O selo Do amor De Deus Para com você Meu irmão E minha irmã O que devemos O que devemos Então fazer Como povo De Deus Como humanidade Aquecer Este coração Na verdade De Cristo Fazer com o nosso coração Fazer com que este nosso coração Transborde Deste calor Deste calor Será que a paciência De Deus De Deus De Deus De Deus Deixa você impaciente É a história Do juiz Injusto É a história Da viúva Que insistia Para que o juiz Logo resolvesse a sua causa O coração O coração Aquecido na verdade De Cristo Na verdade Do evangelho Torna-se Uma igreja viva Você é uma igreja viva E sabe compreender A paciência De Deus Com os outros E a paciência De Deus Para com você Quando o nosso coração Não está aquecido Na verdade De Cristo Nós queremos Que os outros Mudem E mudem De pressa Contanto Com que eu Não mude nada Que eu permaneça Onde eu estou E aí Não há mudança Nenhuma Só é possível Haver mudança Só é possível Haver conversão Se eu Mudar Em primeiro lugar O que é que nós vemos Nas redes sociais Todos querendo Que os outros mudem Mas aqueles Que querem Que os outros Mudem Eles mesmos Não querem mudar A si mesmo Me lembro aqui Agora Daquele homem Que na morte No velório De São João Paulo II Ele criticava Todo mundo Que estava Enchendo as ruas E avenidas Lá em Roma Para passar Diante Do corpo Do Papa João Paulo II Mas depois Depois de pensar Muito E criticar Muito Ele perguntou A si mesmo Será que somente Eu estou certo E toda esta multidão Está errada E foi bem Aí Ele confessa Que ele começou A mudar A si mesmo Portanto Ter o coração Aquecido No evangelho De Cristo É ser esta Igreja viva Que sabe Das limitações Humanas Em nossa igreja Sabe De nossa pequenez Mas também Sabe Em quem Está acreditando E em quem Está apostando Nos lembra São Paulo Apóstolo Eu sei Em quem Eu estou Apostando Eu sei Em quem Eu aposto Igual A religiosa Que lá No Pará Junto De sua Comunidade Saiu Apressadamente Pelo Rio Para salvar Uma tribo Indígena Que estava Sendo ameaçada E como Ameaçam Os indígenas E como Tem uma estrutura Na sociedade De interesseiros Em acabar Com estes Que habitaram Esta terra Em primeiro lugar E aí Neste trajeto No Rio Quando ela percebeu Gritou com o barqueiro Salte na água Irmã Cleusa Foi assassinada Seu corpo Esquartejado Porque no seu coração Alguém dizia Para ela Irmã Assim você corre Risco de morte E ela respondeu Eu sei Em quem Eu estou Apostando Meu irmão E minha irmã Celebrar As basílicas De São Pedro E São Paulo Nesta basílica De Nossa Senhora É estar atento Ao Deus Que continua Fazendo a sua História Conosco Ao Deus Que tem Paciência Conosco Ao Deus Que não se cansa De nos esperar Não queiramos Apressar A hora De Deus Não queiramos Apressar A hora De Deus O tempo De Deus Não é O nosso Tempo Aliás Tão apressado Tão cheio De correrias E a gente Chega a perguntar Para uma pessoa Para onde você Está indo E ela é capaz De dizer Também não sei Triste Realidade De uma Pressa Sem saber Para onde vai Portanto Portanto Diante do evangelho De Jesus Que nos mostra O Deus Paciente Que continua Dando chance Oportunidade Para nos A chegarmos Diante dele Diante Da celebração Da memória Facultativa Das basílicas Das basílicas De São Pedro E São Paulo Perguntemos A nós mesmos Como que estamos Sendo Esta igreja De Jesus Deus Deus continua Nos amando Mas Deus Espera Uma resposta Mais autêntica Minha E de você Olhando para Nossa Senhora Nós aprendemos Dela Tantas Coisas Mas uma Coisa Muito Bonita A Imagenzinha De Nossa Senhora Que foi Pescada No Rio Paraíba Aquela Que está Lá Em 1717 Muito Provavelmente Na segunda Quinzena De outubro Segunda Quinzena Do mês De outubro Lá em 1717 Não sabemos O dia exato Mas aquela Imagenzinha Continua A nos dar Uma grande Lição Para nós Que trabalhamos Neste santuário Para você Que vem Com amor A este Santuário Nossa Senhora Continua Nos dando Uma grande Lição Você Você Olha para a Imagem De Nossa Senhora E ela Olha Para você E ela Está de mãos Postas Ela Continua Nos dando Uma grande Lição Sabe Sabe qual é Diante De Deus Todos Temos De ser Humildes Este Santuário Que cabe Mais de Cinquenta mil Pessoas Guarda Uma imagem De trinta E seis Centímetros Apenas Trinta E seis Centímetros Apenas E alguém Pode perguntar Por que uma igreja Tão grande Para guardar Uma imagem Tão pequenina Nossos olhos Não aprenderam A contemplar Nossa Senhora A imagem Tem trinta E seis Centímetros Mas Maria É muito Maior Do que este Santuário E ao mesmo Tempo Ela nos ensina Que diante De Deus Temos De ser Humildes Ser uma igreja Humilde Que acolhe Que ama E que tem Misericórdia Não uma igreja Fantástica Mas que não Está de acordo Com o Evangelho De Jesus Diante de Deus Temos de ser Humildes Rogai por nós Santa Mãe de Deus Para que sejamos Dignos das promessas Rogai por nós Santa Mãe de Deus Para que sejamos Dignos das promessas De Cristo Fique em pé Por favor Quem puder Cante com sua voz Com o seu coração Aquele canto Que devemos Cantar sempre Mãezinha do céu Mãezinha do céu Eu só Eu quero te ver Lá no céu Apresentemos agora Irmãos e irmãs A nossa prece A nosso Senhor Depois de cá Não sejamos Autossuficientes Achando que não pedimos Não precisamos Pedir nada Para Deus As preces Na missa É um grito Profético Lembrando Que nós Dependemos De Deus E por isso Vamos responder Irmão André Senhor Senhor Santificai-nos E salvai-nos Senhor Santificai-nos E salvai-nos Guardai E inspirai A missão Que a igreja Tem Em anunciar Com a palavra E o testemunho O evangelho Da vida Senhor Santificai-nos E salvai-nos Inspirai Nossas comunidades Na vivência Do evangelho Na prática Da caridade E da justiça Senhor Santificai-nos E salvai-nos Despertai Nos cristãos Leigos O compromisso Batismal Para que sejam Na igreja O coração Do mundo E no mundo O coração Da igreja Senhor Santificai-nos E salvai-nos Em silêncio Um grande silêncio Agora no santuário Coloque diante de Deus A sua prece Mas juntos Rezemos Para que haja paz Em Israel Na Ucrânia E tantos outros lugares Para que a pequenez E a vergonha Da guerra Sejam banidos Do meio de nós Obrigado Senhor Obrigado Senhor Por nos ouvir Diz E ajudai-nos A ter um coração De acordo Com vossa vontade Por Cristo Nosso Senhor Amém Liturgia Eucarística Com Cristo Deus lhe pague Deus o abençoe Muito Pela sua generosidade Cristã Você e de casa Que nos acompanha Faça parte Da família Dos devotos Vamos juntos Anunciar Esse reino de Deus E este evangelho Cantemos Enquanto nós Ofertamos Canto número 17 Canto número 17 O pão O pão e o vinho Aleluia Que poderei Retribuir ao Senhor Oh Deus Por tudo aquilo Que Ele fez Em meu favor Avô Senhor Apresentamos Estes dons O pão e o vinho O pão e o vinho Aleluia Eleva o cálice Da minha salvação Invocando o nome Santo do Senhor Avô Senhor Apresentamos Estes dons O pão e o vinho Aleluia Irmãos e irmãs Peregrinos De Nossa Senhora Rezemos Para que este Nosso sacrifício Seja do agrado De Deus Pai Todo-Poderoso Receba o Senhor Por Tuas mãos Este sacrifício Para a glória Do Seu nome Para o nosso bem E de toda A Santa Igreja Acolhei Senhor Deus A nossa prece Acolhei o pão E o vinho Apresentados A vós E que estão Neste altar E ao transformá-los No corpo e sangue De Vosso Filho Transformai Transformai também O nosso coração Como dom de vosso reino Dom de vosso amor No mundo Por Cristo Nosso Senhor Amém O Senhor Esteja convosco Ele está No meio De nós Corações ao alto O nosso coração Está em Deus Demos graças Ao Senhor Nosso Deus É nosso dever E nossa salvação Na verdade É justo e necessário Nosso dever E salvação Dar-vos graças Sempre e em todo lugar Senhor Pai Santo Deus Eterno E Todo-Poderoso E cheio de bondade Pastor Eterno Vós não abandonais O rebanho Mas o guardais Constantemente Pela proteção Dos apóstolos E assim A igreja É conduzida Pelos mesmos Pastores Que pusestes A sua frente Como representantes De vosso Filho Jesus Cristo Senhor Nosso Por Ele Os anjos Celebram Vossa grandeza E os santos Proclamam Vossa glória Concedem-nos Também a nós Associar-nos A seus louvores Dizendo A uma só voz Santo 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 Senhor Deus Do Universo O céu E a terra Proclamam A vossa glória Osana Nas alturas Bendito Que vem Em nome Do Senhor Osana Nas alturas Nada Pode explicar O que aqui Agora se realiza Somente A fé Pode Explicar Na verdade Ó Pai Vós sois Santo E fonte De toda Santidade Santificai Pois estas Oferendas Derramando Sobre elas O vosso Espírito Afim de que Se tornem Para nós O corpo E o sangue De Jesus Cristo Vosso Filho E Senhor Nosso Santificai Nossa Oferenda Ó Senhor Estando para ser Entregue E abraçando Livremente A paixão Ele tomou O pão Deu graças O patio E deu A seus discípulos Dizendo Tomai todos E comei Isto É o meu corpo Que será Entregue Por vós Do mesmo Modo Ao fim Da ceia Ele tomou O cálice Em suas mãos Deu graças Novamente E o deu A seus discípulos Dizendo Tomai todos E bebei Este é o cálice Do meu sangue O sangue Da nova E eterna Aliança Que será Derramado Por vós E por todos Para a remissão Dos pecados Fazer isto Em memória De mim Eis o mistério Da fé Anunciamos Senhor A vossa morte E proclamamos A vossa Ressurreição Vinde Senhor Jesus Celebrando Pois A memória Da morte E ressurreição De vosso Filho Nós Vos oferecemos Ó Pai O pão Da vida E o cálice Da salvação E vos Agradecemos Por que nos Tornastes Dignos De estar Aqui Na vossa Presença E vos Servir Recebei Ó Senhor A nossa Oferta E nós Vos suplicamos Que participando Do corpo e sangue De Cristo Sejamos Sejamos reunidos Pelo Espírito Santo Num só corpo Fazer de nós Um só corpo E um só Espírito Lembrai-vos Ó Pai Da vossa Igreja Que se faz Presente No mundo inteiro Que ela cresça Na caridade Com Francisco Nosso Papa Com Orlando Nosso Bispo Com o Bispo Da Diocese A qual você Pertence Romeiro De Nossa Senhora Com todos Os diáconos Com todos Os ministros Do vosso povo Lembrai-vos Ó Pai Da vossa Igreja Vamos rezar Pelos falecidos Conhecidos Entes queridos Nossos Vamos rezar Por aqueles Que morreram Já Na triste Guerra Vamos rezar Por aqueles Que morreram Sem ninguém Por eles Lembrai-vos Deus de bondade De todos Os nossos Irmãos E irmãs Que viveram Entre nós Viveram O batismo E por isso Morreram Na esperança Da ressurreição Acolhei-os Ó Pai Junto a vós Na luz Da vossa Face Lembrai-vos Ó Pai Dos vossos Filhos Enfim Enfim Cedei-nos O convívio O convívio Na unidade Na unidade do Espírito Santo Amém 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 Quem busca a Deus Sinceramente Quem tem o seu coração Em Deus Pode rezar Com toda a fé Com toda a fé Nós perdoamos Nós perdoamos A quem nos Tem ofendido A misericórdia Mas a fé Que anima A vossa Igreja Vós que sois Deus Com o Pai Amém E que a paz Do Senhor Esteja presente No mundo inteiro E que a paz Do Senhor Esteja com você Convosco Hoje e sempre Uma salva de palmas Para a paz Cordeiro de Deus Que tirais o pecado do mundo Tende piedade de nós Cordeiro de Deus Que tirais o pecado do mundo Tende piedade de nós Cordeiro de Deus Que tirais o pecado do mundo Dá-nos a paz Eis Aquele que é Que era E que vem Eis O Cordeiro de Deus Que tira O nosso pecado O pecado do mundo Senhor Eu não sou digno De que entreis Em minha morada Mas Dizei uma palavra E serei salvo Corpo do Cristo Nos guarde Para a vida eterna Amém Momento da nossa comunhão Você que está aqui No Santuário Nacional Faça a sua comunhão Ao longo dos corredores Comungue na frente Do ministro E em seguida Dê lugar A seu irmão Para que também Possa fazer A comunhão Você que está em casa Nos acompanha Faça a comunhão espiritual Alimente-se da palavra De Deus E desta liturgia Cantemos Canto número 24 Por essa paz Que a juventude Tanto quer Pela alegria Que as crianças Têm a mão Eu rendo graças Ao meu Pai Que se compraz E assim me pede Para abrir Meu coração Toma e comei Toma e bebei Meu corpo e sangue Que vos dou O pão da vida Sou eu mesmo Em refeição Pai de bondade Deus de amor E do universo Sustentai Os que se doam Por um mundo Irmão Pelos que firmam Na justiça Aos próprios pés Pelos suodos Que mais lutam Pelo pão Eu rendo Graças Ao meu Pai O Deus fiel Que assim me pede Para abrir Meu coração Toma e comei Toma e bebei Meu corpo e sangue Meu corpo e sangue Que vos dou O pão da vida Sou eu mesmo Em refeição Pai de bondade Deus do amor E do universo Sustentai Sustentai Os que se doam Por um mundo Irmão Pelos que sabem Enxergar Um pouco além E assim repatem A esperança Com razão Eu rendo Eu rendo Graças Ao meu Pai Que tudo vê E assim me pede Para abrir Meu coração Toma e comei Toma e comei Toma e bebei Meu corpo e sangue Que vos dou O pão da vida Sou eu mesmo Em refeição Pai de bondade Deus do amor E do universo Sustentai Os que se doam Por um mundo Irmão Senhor Tu tens palavras De vida eterna Cremos que Tu és o Cristo O Filho de Deus Oremos Oremos Irmãos Irmãs Ó Deus Concedei ao vosso povo Reconfortado Pelo pão celeste Honrar com alegria São Pedro e São Paulo Que nos destes Por guias E protetores Por Cristo Nosso Senhor Amém Momento da nossa Consagração A nossa Nossa Senhora Voltando O nosso olhar Para a imagenzinha De nossa Senhora Vamos estender A nossa mão A ela E renovar O nosso compromisso Cristão Ó Maria Santíssima Pelos méritos De nosso Senhor Jesus Cristo Em vossa Querida Imagem de Aparecida Espalhais Inúmeros Benefícios Sobre todo o Brasil Eu Embora indigno De pertencer Ao número De vossos Filhos e filhas Mas Cheio Do desejo De participar Dos benefícios De vossa Misericórdia Prostrado A vossos pés Consagro-vos O meu Entendimento Para que sempre Pense No amor Que mereceis Consagro-vos A minha Língua Para que sempre Vos louve E propague A vossa Devoção Consagro-vos O meu Coração Para que Depois de Deus Vos ame Sobre todas As coisas Recebei-me Ó Rainha Incomparável Vós Que o Cristo Crucificado Deu-nos Por Mãe No ditoso Número De vossos Filhos e filhas Acolhei-me Debaixo De vossa Proteção Socorrei-me Em todas As minhas Necessidades Espirituais E temporais Sobretudo Na hora De minha morte Abençoai-me Ó celestial Cooperadora E com vossa Poderosa Intercessão Fortalecei-me Em minha Fraqueza Afim de que Servindo-vos Fielmente Nesta vida Possa Louvar-vos Amar-vos E dar-vos Graças No céu Por toda a eternidade Assim seja Amar-vos 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 Que o Senhor seja vossa força, ide e que Ele, o Senhor, vos acompanhe. Graças a Deus. Agora é bem bonito, bem vibrante, quem está feliz, diga eu. Viva a Senhora Aparecida! Viva! Viva a Rainha e Padroeira do Brasil! Viva! Palmas a Nossa Senhora! Viva Jesus Cristo! Viva! Palmas ao Redentor! E hoje, celebrando as Basílicas, viva o Papa! Viva! Palmas para o Papa Francisco! Depois do cântico final, nós daremos a bênção dos objetos e das lembranças. Nosso cântico. Santa Mãe Maria! Santa Mãe Maria!